Nós estamos aqui no setor Madre Germana. Foi lançado ontem pela Prefeitura de Goiânia o IPTU Social, que era já aquela proposta desde a época da campanha. O que é o negócio? É isentar famílias de baixa renda que vivam ali em imóveis de valor venal até 100 mil reais. O que é o valor venal? É aquele que está ali no IPTU, não é o valor de mercado necessariamente. E aí as residências, as casas, no caso, de famílias de baixa renda que têm um valor venal de até 60 mil reais, já foram automaticamente abraçadas pelo programa. Para quem mora em uma residência até 100 mil reais de valor venal, tenha baixa renda, como comprovar, basta entrar no site da Prefeitura, no goiania.gov.br, preencher o formulário, assinar a declaração de renda, e aí depois a análise é feita. E a gente está aqui no Madre Germana, está aqui comigo o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, a gente está na casa da dona Silvânia e do seu João. Eles moram aqui tem mais de 20 anos, são pioneiros aqui na região. E eles foram uma das famílias contempladas com a isenção do IPTU social. Boa tarde, prefeito. Por que vocês decidiram aí, o pessoal da Prefeitura, sair e ir em loco, né, entregar aí algumas dessas isenções para as pessoas? Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Oluales. É um prazer muito grande, Douglas, podermos estar aqui hoje, fazendo essa entrega aqui no Conjunto Habitacional Madre Germana, uma vez que em 97, quando o prefeito Maguito Villela era governador, ele que deu início a esse setor. Então nós escolhemos estarmos aqui juntos com a equipe para podermos fazer a entrega em mãos do benefício que esses moradores aqui estarão recebendo. Ontem, no lançamento, nós fizemos a entrega a três famílias lá no Paço Municipal, que eram do Jardim do Cerrado. E hoje viemos aqui pessoalmente entregar a essas pessoas que tanto precisam e merecem, na verdade, esse cuidado que a Prefeitura está dando nesse momento com o social. Prefeito, a intenção é quando a Prefeitura abre mão, digamos assim, dessa renda, é ajudar as famílias que precisam, né, e também fazer com que esse dinheiro que seria destinado ali aos cofres da Prefeitura circule na economia local. É verdade, nós sabemos que quando a pessoa recebe esse benefício, ela, por exemplo, a dona Silvana, aqui hoje, ela não irá pagar o seu IPTU. Então, na verdade, ela vai investir esse dinheiro em alguma coisa, principalmente hoje, alimentação, que é necessário, e esse movimento será circulado aqui na região. E isso retorna para a Prefeitura em torno de taxas de impostos que, com certeza, trará aí benefício também aos cofres públicos. Muitas vezes, algumas pessoas podem pensar o seguinte, ah, você está dando isenção para algumas famílias, né, até 51 mil residências, né, podem entrar aí nessa etapa aí desse programa, pensar, ah, isso vai ser diluído em outros IPTUs do restante da população. Nada disso, isso é um recurso que a Prefeitura abre mão. Não, inclusive, as pessoas vão perceber uma diferença no valor do seu IPTU, mas é um índice, não houve aumento de IPTU, apenas é o IPC, que é normal, é da União, o aumento que houve, um percentual em cima do IPC. Elas vão perceber, mas não é aumento que a Prefeitura está dando, não é. É automático pelo índice que nós temos no nosso país. Esses aqui, que a gente já ontem entregou para algumas famílias do residencial Jardim do Cerrado, hoje algumas aqui do Madre Germana, quem mora no imóvel ali até 100 mil reais, que se encaixa nas condições, ele deve procurar a Prefeitura ali por meio do atendimento online. Sim, quem tem o seu imóvel valor venal até 60 mil reais, é automático. O sistema já faz isso automaticamente e os boletos são enviados já com isenção para os proprietários. Aqueles que têm os seus imóveis no valor venal de 60 mil e 1 reais até 100 mil reais, é preciso que eles entrem no site da Prefeitura, façam o cadastro, dando todas as informações, o sistema então fará leitura automática para dar incisão para essas pessoas. Prefeito, é um pontapé aí importante dentro da área social. O senhor tem anteriormente trabalhos nessa área. Vai ser uma das marcas da gestão? Sim, com certeza é uma das marcas da nossa gestão, é o social, uma vez que nós temos em Goiânia pessoas que têm uma situação vulnerável muito baixa e nós queremos dar atenção a essas pessoas, levar até elas, a Prefeitura levar até essas pessoas, a qualidade de vida que elas merecem e que precisam ter. É claro, o primeiro passo com o social, nesse caso, é dando condições a essas pessoas de terem os seus valores que seriam aplicados para pagar o IPTU, já ter esse valor, e mesmo no caso da dona Silvana, ela segundo informou para nós que o valor dela é coisa de 130, 140, 150 reais, isso já ajuda muito. Já faz uma diferença da nossa. Já faz uma diferença muito grande. Então, isso traz para a pessoa, não deixa de ser uma qualidade de vida, que ela vai poder se alimentar um pouco melhor e, com certeza, as demais outras pessoas que estarão nesse benefício farão, da mesma forma, trazendo para a sua família a qualidade de vida. Muito obrigado, boa tarde, bom fim de semana, Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Pois é, Olores, é isso aí. Quem mora em imóveis com valor venal até 100 mil reais e se encaixa naqueles padrões de baixa renda, geralmente essas famílias já são cadastradas no Cade Único da Assistência Social, só que é o seguinte, você se encaixando nos padrões, você entra lá no goiania.gov.br, preenche o formulário, tudo certinho, assina uma declaração de renda, só que, enquanto a coisa não passa ali pelo crivo das finanças, se chegar à cobrança, é bom pagar, porque se você não se encaixar e não pagar a cobrança do IPTU, depois pode vir acrescido de juros e multas. Portanto, se você acha que você se enquadra, pode entrar ali e tentar pleitear o benefício, que vai ser muito importante, é uma renda aí, mais de 8 milhões aí, que vão circular aí na economia municipal.